Erick Chapaquente, no estudo de DJ Rafa Pesado, tá ligado? Música nova, dançamento, logo mais produzida Tá bandido, ó Tá de sonata, de X35, de Juju na cara Tá de bombeta e brinco, metendo a mala E os menor nele se espelha Tá na quebrada de R1, preto e vermelha Tá de ave, clomb na cintura o Nextel Várias amantes, mas o amor é da fiel Ele é do corre, cachorro louco Já lançou na favela o Honda Civic dos novo Tá pesadão e conquistou todas bandida Na condição, saco os malote, paga a vista Dá valor ao que tem, pois nada veio de bandeja Um relógio anti-oura, pulseira também no dedo Brilhando as dedeira, virou ladrão E de polícia é assassino, cheio da grana Moleque tá bandido, é só disposição E bate de frente sem medo, armado Já catrovão faz os gambep de arreguentão Tá de sonata, de X35, de Juju na cara Tá de bombeta e brinco, metendo a mala E os menor nele se espelha Tá na quebrada de R1, preto e vermelha Tá na quebrada de R1 Tá ligado que a rima aqui é pesada E quem tá soltando o tambor é o parceiro de Jay Rafa Pesadão, essa daqui só pra quem curte, hein? Antes vou deixar o salve pros moleque do Heliópolis Molecadinha do piloto lá da Talibinha Fechadão é nóis, tá ligado? Não vem discriminar Deixa eu curtir minha brisa Brisa da Eva que hoje em dia vários legaliza Passou de mão em mão O beck do borracha Que me faz relaxar Que me faz dar risada Que me dá sono e me faz esquecer dos problemas Brisa da Eva que é da hora que já virou lema Não sei o que o governo tá esperando pra legalizar Demorou Vamos apertar Deu 4 e 20 horas do chá Demorou Vamos apertar Deu 4 e 20 horas do chá Demorou Vamos Deu 4 e 20 horas do chá Mas só não vem Desacreditar só porque eu fumei um Porque quando a brisa passar tu vai tomar Mas enquanto ela não passa Deixa eu marolar Traga borracha brisadão ao som das ondas do mar Traga borracha brisadão ao som das ondas do mar Traga borracha brisadão ao som das ondas do mar Nós que tá fechadão Ritmo é envolvente E no som tamborzão Eric chapa quente O pirão tá aqui O Rafa tá ligado Que os moleque aqui do parque são tudo treinado Desse jeito pesado hein Logo mais produzido é É nóis